Olha, eu acho que pelo que o Ronaldo representa para o futebol brasileiro, por tudo aquilo que ele jogou, ajudando o Brasil, inclusive a conquistar duas tropas do mundo, ele merece muito essa despedida que a CBF está patrocinando, a despedida do Ronaldo da seleção brasileira. Agora, acho que poderia ter sido numa outra oportunidade, no momento que ele estava ainda em atividade no Corinthians, a CBF deveria prever uma data para que o Ronaldo pudesse se despedir. Agora, depois que ele parou, está totalmente fora de forma, não sei se seria o mais conveniente, mas de qualquer forma merece muito uma festa para se despedir dos torcedores e principalmente vestindo a camisa da seleção. E nós aqui do Rio de Janeiro, eu, seu amigo do Ronaldo, desejo a ele muita felicidade nessa sua vida pós-atividade profissional de futebol.